E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma dica sobre estamparia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Pense e Decore. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma dica que quando eu descobri se tornou quase que revolucionária. É um tipo de estamparia que você pode aplicar em quase todo tipo de tecido, só não é recomendado aplicar ela em tecido sintético. Com ela você pode personalizar camisetas, almofadas, de repente aqueles saquinhos para lembrancinha, casamento, aniversário. Se você quiser fazer aí uma camiseta para a sua escola, se você estiver fazendo aí alguma gincana, alguma coisa que você queira, algo rápido e prático. A base dessa técnica é fotocópia, xerox, xerox colorida, do que você quiser, do desenho que você quiser, da mensagem que você quiser, frase, palavras, imagens. Você pode aplicar qualquer tipo de estampa em tecido. Sempre a base, o tecido, tem que ser algodão. Você nunca pode utilizar um tecido sintético porque nós vamos submeter ele a altíssima temperatura do ferro de passar. Então, para começar, o que você precisa? Você precisa do desenho que você quiser. Eu tenho aqui alguns desenhos de lhama. Eu não sei se vocês sabem, mas a lhama é o novo bicho aí da moda. A lhama veio para substituir o flamingo. Lá fora já está fazendo o maior sucesso, está começando a chegar aos poucos aqui no Brasil e nós vamos personalizar aqui os nossos objetos, as nossas almofadas com lhama. Eu já falei, né, que a almofada era surpresa. A coisa que vocês viram aí no início do vídeo que é a almofada, a técnica de hoje. Então, você vai precisar dessa fotocópia e você vai fazer o recorte dela, você vai recortar todas elas. Para o segundo passo, você precisa de sacola plástica. Eu estou utilizando aqui esses saquinhos que são de pastas para escritório. Serve também sacolinha que vem a roupa dentro. Serve sacolinha de supermercado, dessas por legume. Só não serve um plástico muito grosso. E também plástico filme, plástico adesivo, esses não servem. Tem que ser uma sacolinha e um plástico normal que não seja muito grosso, que seja um pouco mais maleável. Você vai fazer um sanduíche da fotocópia com plástico. Para a gravura não ficar escorregando ali na hora de você recortar, eu coloquei um pedacinho bem pequeno de fita dupla face. Mas tem que ser bem pequeno mesmo, porque como nós vamos passar o ferro de passar por cima, o ferro quente, não pode ser um pedaço grande, porque pode derreter e fazer uma melequeira total. Então tem que ser bem pequenininho. Você vai prender de um lado e do outro, na frente e no verso da gravura. Vai colocar os dois plásticos e vai fazer uma margem, recortar por fora do desenho, uma margem de mais ou menos um centímetro. Vai colocar os dois plásticos e vai fazer uma margem de mais ou menos 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 uma E você vai ficar com a gravura dentro desse sanduíche de plástico, dessa maneira, com a margem de 1 centímetro. Agora, para estampar o tecido, nós vamos utilizar um ferro na temperatura mais alta que você tiver. Já vou aqui tirar algumas dúvidas que provavelmente vão surgir durante o processo. Não pode ser um ferro a vapor, não pode ter água dentro desse processo. Tem que ser um ferro. Se o seu ferro for a vapor, você tira o vapor na hora de fazer a técnica, na hora de você colar a sua estampa. Você precisa de um papel manteiga, tem que ser papel manteiga, não serve nenhum outro tipo de papel. Você vai colocar um pedaço de papel manteiga em cima da estampa, a estampa já em cima do tecido, e você vai passar o ferro várias vezes, pelo menos aí mais ou menos um minuto. Você vai passar o ferro em cima, e com isso o plástico vai derreter, e vai fazer a aderência total em cima do tecido. Para garantir, você pode virar o tecido do lado do avesso, sem tirar o papel manteiga do lugar, e passar na parte do avesso do tecido também. Depois disso, você tem que esperar o tecido esfriar. Não pode tirar o papel manteiga enquanto o tecido estiver quente, senão a sua estampa vai vir junto. Depois que esfriar, é só puxar o papel manteiga. E tá aí, o tecido está estampado, e você conseguiu uma estampa do jeito que você quer, personalizada. Então, essa aí é a técnica, e o que eu fiz com esse tecido? Com esse tecido, eu fiz algumas almofadas muito bonitas, só que quem fez as almofadas dessa vez, não fui eu. Eu utilizei aqui as minhas duas assistentes, a minha mãe e a minha tia, que é a que grava aqui os vídeos pra mim. De vez em quando eu vejo aqui nos comentários vocês falando, Ah, sua mãe que ajuda você a gravar o vídeo. Não, é a minha tia que grava. Vou deixar aqui uma foto. Deixa uma foto ou não deixa uma foto? Vou deixar aqui uma foto pra vocês verem quem é quem. A de cabelão ruivo é a minha tia, que tá aqui atrás da câmera, e a de cabelinho curto, loirinha, é a minha mãe. Então, essas são as minhas duas assistentes de hoje, porque eu não tenho habilidade nenhuma com cortes... Cortes? Não tenho habilidade nenhuma com corte e costura. Então, pra fazer as almofadas, eu utilizei dois quadrados de 40 por 40. E pra fazer a almofada, você coloca os dois lados... Como que fala? A parte da frente do tecido? O direito, né? Você coloca os dois lados direitos do tecido, um com o outro, e costura três laterais. E deixa uma aberta, porque é nessa parte de cima, onde vai ser colocado o acabamento e o zíper. E aí, na parte de cima, é feito o acabamento com o zíper. Depois é só trocar de lado, né? Desvirar. É virar, né? Do lado pro lado correto a almofada. Colocar o enchimento e ela está pronta. E esse, e agora, depois de todo esse processo aí de três pessoas pra fazer um único objeto, esse é o resultado final. Deu trabalho. E aí, gente, 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 e aí, gente. Pronto, esse aí é o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado, vou deixar aqui para vocês uma dica, de repente você não tem habilidade nenhuma com costura, você não vai ter em casa duas assistentes igual eu, mas não tem problema, porque eu tenho outro vídeo aqui no canal, onde eu ensino a almofada, só que o fechamento dela é feito com cola de tecido, muito prática de fazer, vou deixar aqui em cima o card, se você quiser fazer a almofada com a estampa, mas não sabe costurar, você pode utilizar como base esse vídeo. E eu fiz também outros dois objetos usando também essa técnica, eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro é essa flâmula, que fica muito legal aí para você colocar em quarto de criança, ou se você for um adulto que gosta dessas coisas, eu ia falar um adulto infantilizado, mas é feio isso, um adulto que gosta de objetos assim mais infantis e tem também o quadrinho, então tem um conjunto do quadro com a flâmula e as almofadas, você pode decorar o seu quarto por completo. E esses objetos aqui, esses dois aqui, eu coloquei um vídeo explicando como que faz, mostrando um passo a passo bem rápido lá no Vigo Vídeo. Você já conhece o Vigo Vídeo? O Vigo Vídeo é uma plataforma de vídeos de curtíssima duração, onde você vai encontrar passo a passo, onde você vai encontrar dicas de decoração, gente dançando, dicas de maquiagem, culinária, tem vários tipos, tem para todo gosto lá. E o Pense e Decore tem um perfil no Vigo Vídeo, vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Então se você gostou, é só me seguir lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu ID, o endereço do Vigo Vídeo, para vocês seguirem o Pense e Decore lá e vocês ficarem por dentro de vários passo a passo, e dicas rápidas de Faça Você Mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, gostado dessa estamparia, da participação das minhas duas assistentes. Se vocês quiserem outros vídeos, que eu traga outros vídeos assim com tecido, coisas que eu não sei fazer, mas eu posso de repente apresentar e as assistentes realizarem ali o passo a passo, eu só explico para vocês. Se vocês quiserem, deixe aqui embaixo nos comentários, que de repente é uma proposta aí para próximas ideias, próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse trio. E eu aguardo vocês na semana que vem com uma outra ideia. Então é isso. Tchau! Com essa técnica você pode se divertir e aplicar o desenho que você quiser em vários tipos de tecido. Para começar você precisa de... Eu vou fazer esse início de novo porque eu acho que ficou muito enrolado. É, você repetiu muita técnica. É porque é técnica, né? É, e não gesticula tanto. Dá para aplicar essa técnica em vários tipos de... Não é em vários tipos de materiais, né? É no tecido. Quando eu descobri essa técnica, eu achei ela quase que refolu... É, eu vou. Ah, 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 ah. Tchau.